Pois é, pessoal, aí me perguntam, você vai tomar vacina? Essa é fácil de responder. Se for da Pfizer, no braço esquerdo, da Coronavac, no braço direito, se for da Rússia, tomam com vodka, se for da Johnson & Johnson, eu passo no shampoo, se for da Jamaica, eu fumo, não quero nem saber. Claro que eu vou tomar vacina. O pior pra gente é aquilo que não tem vacina. Semana passada, eu voltando de viagem, com todo cuidado, claro, seguindo todos os protocolos, passamos dentro, literalmente dentro, de duas cidades, na divisa do Paraná, Joaquim Távora e Carlópolis. Eram umas nove horas da noite. As ruas, a rua principal pela qual nós passamos, estava lotada de jovens, de gente, de todas as idades, de crianças, de idosos, nas pastelarias, nas pizzarias, nos bares, nos botecos, nas sorveterias. Mas, em nenhuma das cidades, eu vi alguém usando máscara. Então, eu imagino, acho que vou mudar pra lá, porque não deve ter vírus. São duas cidades onde não há vírus. Ou, o vírus que existe lá, não há vacina pra ele, que é o que eu estava dizendo anteriormente. Gente, pro coronavírus, existem várias vacinas, e nós vamos conseguir tomar. Mas, pra ignorância, não há vacina. Não há vacina contra a ignorância. E esse é o grande trabalho de nós, educadores brasileiros. Pra nós, professores, resta agora uma grande responsabilidade, quem sabe maior ainda do que antes da pandemia. Com aulas presenciais ou não, a nossa grande responsabilidade é de saber que está nas nossas mãos mudar a cultura desse país, a educação desse país, pra que essa ignorância que vive nas entranhas da sociedade seja extinta, pra sempre. Viva a educação! Viva a educação! Viva a educação!